E aí, a comunidade da Vila Prudente, favela né mano, comunidade não, favela, que eu moro em favela Comunidade é pra rico, que fala comunidade e tal, 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 que é favela aqui Favelinha boa de se morar mano, faz tempo que eu moro aqui já, um tempinho já Deixa eu entrar por trás dela aqui Favelinha boa de se morar As crianças dormindo, eita porra E aí Deixa eu entrar aqui E aí Deixa eu ligar essa porra aqui E aí E aí E aí